Música Coleção 200 Fios Arara Azul A Arara Azul habita as regiões tropicais, em especial regiões abertas do Brasil, como o Pantanal. Para compor, escolhemos a árvore Manduvi, uma espécie chave para a preservação desta ave, pois é seu principal habitat. As araras fazem seus ninhos nas cavidades existentes das árvores, que também se alimentam de suas sementes. Para enriquecer ainda mais a estampa, alternamos com a Palmeira Carandá, também nativa da região. Confeccionado em percal 200 fios, fio penteado 41, calandrado e anti-pilling. Essa estampa é bicomposê. O edredom, a manta é siliconada. A colcha também é siliconada. 150 gramas. No edredom, 200 gramas. O lençol superior tem dobra feita, com estampa corrida. No lençol inferior, ele lisa o fende, com elástico. A fronha do jogo tem três abas, com estampa localizada. O verso desta fronha é liso off-white. No kit fronha, 50 por 70, é exatamente igual a um jogo de lençol, ou seja, também com estampa localizada. A colcha é matelassé, dupla face, lisa, fende, com acabamento em viés. Os fortes travesseiros desta colcha têm três abas. O verso dele também é liso fende, fazendo uma coordenação. No edredom, também é dupla face. O outro lado também é fende. Ele está disponível a partir do tamanho solteiro. Temos também casal, queen e king, tanto no edredom como nos jogos de lençol. Nesta coleção dos entusios, nós usamos o azul índigo. Olha que bonita a combinação. Coordena super bem. As araras têm uma definição incrível e retratam muito bem a fauna e a flora brasileira. Aqui são as árvores do Pantanal. E olha que linda essa fronha. Ela ficou localizada de um jeito que a gente consegue, como se a gente estivesse naquela paisagem. Ele transporta a gente para aquela paisagem. É tão bonito que está esse desenho. No porta-travesseiro matelaçado, olha que bonito também que ele ficou. Aqui a gente consegue ver bem o desenho. Coordena muito bem com o lençol de cima em painel. E aqui também fizemos uma coordenação interessante. Essa é outra dica. De usar também os nossos almofadões. Esse é o rústico, o fende, sempre com zíper invisível. Ele tem um toque de linho, ficou bem interessante com essa coordenação.